Bom dia, bom dia galera, beleza? Aqui é o Duda Estamos indo trabalhar, graças a Deus Vamos deixar a gente falar Vamos aqui, devagarzinho Chovendo, andar na manhã, muito cuidado, muita atenção Não é sempre, mas dia de chuva é que dá muito na manhã Sem abusar, sem excesso Muito cuidado com os outros Busca molhada, fogo A mangem morta é complicada Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2014 Estamos indo trabalhar, graças a Deus Obrigado, meu Deus Agora são o que? 10h36 da manhã Estou atrasadão Olha o alemão, se o alemão estiver aí, lascou-se Sem barulho Eu acho que na chuva é muito difícil desistar, né? Mas vai saber Vai saber Não está, não está O alemão não está Bizei, não basta tudo, quando para, mano É, não tem mais É, não tem mais É, não tem mais É mais barulho que a buzina 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 Passando tudo molhado Independente de chuva ou não Ele sempre está molhado É? É mais barulho que a buzina É mais barulho que a buzina É, Honda Fit, deixa pra entrar Na sua entrada bem em cima, né, seu nó cego E aí, amarelou Deu tempo É mais barulho que a buzina É mais barulho É menos barulho que a buzina Tchut, tchut, tchut A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, o maninho aqui vai pesado Segurando a sacola gigante Atrás tem outra sacola gigante Caraca Ali tá com o braço dormente O maninho de trás Igual dá sempre bonita Essa cor azul ainda É um azul de suco legal pra caramba A polícia serviu Corregedoria da polícia civil Corregedoria da polícia civil Corregedoria geral Não, 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 não. Caraca, mano, que balde gigante Eu nunca vi um balde daquele ali tão grande na moto Caramba É, boa na consolação Caramba Caramba e aí está tudo, um bagul de piso se viu, não sei se ativar sado, está atrás da pilotul cap, seguro-se daí é aí Lucas a dizer seguro-se faci com lana Olha o de Q5, né? Da hora, hein? Olha, esse 307 aqui, não é da hora, não é cabriolet, legalzinho, né? Os tiros lá, né? Eu não curto muito Peugeot. Isso, mas o bom dia desse aí, ó. Fala aí, carecão. É foda, né? Quando a pessoa gosta, assim, da máquina, vamos dizer, já era, né, mano? Agui louco, né? Estamos chegando, graças a Deus. Obrigado, querido. A chuva tá engrossando um pouquinho, vai lá, beleza, beleza, não. Faz dinheiro, faz dinheiro, faz dinheiro. Não, por favor. É bom. É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos Um abração do Duda Obrigado meu Deus pela chuva Valeu, um abraço até já, valeu